B2 na voz, tem que aturar Espetacular o sorriso dessa princesa Só com um olhar eu vou chamar ela pra mesa Ela e as amigas formam o bonde das solteiras É de pressionar quando arrasta elas pra treta Toda produzida batou vermelho na boca Onde ela passa as inimiga fica louca No meio do baile essa menina tá tarada Que é o jeito que eu te pego e você não escapa Maconheira a subida, ela só gosta de curtir a vida Ela faz uma cedera pica, cedera pica, cedera pica Ela faz uma cedera pica, cedera pica, cedera pica Ela faz uma cedera pica, cedera pica Ela faz uma cedera pica, cedera pica, cedera pica Espetacular o sorriso dessa princesa Só com um olhar eu vou chamar ela pra mesa Ela e as amigas formam o bonde das solteiras É de pressionar quando arrasta elas pra treta Toda produzida batou vermelho na boca Onde ela passa as inimiga fica louca No meio do baile essa menina tá tarata Que é hoje que eu te pego e você não escapa A banheira a subida, ela só gosta de curtir a vida Ela faz uma sentira pica 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 Música Obrigado.